Temos que fazer um estatuto de jacarejamento já, imediatamente. Olha que absurdo. Estão usando jacaré como arma. Olha que coisa. Só no Rio de Janeiro mesmo. Só no Rio mesmo. Essa notícia foi sugerida por pauta já cadastrada. É meu ovo e Vitor Ferreira. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe seu like. Se inscreva aqui no canal. Pois bem, o caso aconteceu na Praia da Macumba. Ontem aqui no Rio de Janeiro. Ele se tornou viral rapidamente. É lógico. O que aconteceu? Pelo que a gente está sabendo aqui. Eu vou tocar o vídeo para vocês. Para vocês verem. E depois eu explico o que aconteceu no final das contas aqui. Olha o jacaré, gente. Para, para, para. Para, para, para. Para, para, para. Para, para. Para, para. Que loucura. O que aconteceu aqui? O rapaz de camisa azul achou o jacaré na praia. O que acontece? Aqui no Rio tem um parque ali da reserva, ali da Barra, na Lagoa de Marapendi, que tem muito jacaré ali mesmo. E aí, eventualmente, quando tem uma chuva muito forte, os jacarés acabam indo parar na praia. Isso não é uma coisa tão incomum assim nessa praia aqui da Praia da Macumba, lá na Barra. Pode aparecer até na Praia da Barra também, na Praia da Reserva. Tem vários lugares ali que de vez em quando aparece um jacaré lá levado pela água. Choveu muito, a água levou o jacaré. Então, estava esse jacaré lá, o cara de camisa azul achou, o jacaré, ele pegou o jacaré para levar, para devolver para a reserva. Ia botar de novo lá na Lagoa de Marapendi, que é o correto a fazer. O outro rapaz, que está sem camisa, que chega, ele achou que o cara iria pegar o jacaré para ele, sei lá, fazer carne de jacaré. Vocês sabem que carne de jacaré existe, né? Gostoso, inclusive, o pessoal costuma comer isso daí. Então, ele achou que o rapaz de camisa azul iria pegar o jacaré para ele e chegou brigando com o cara de camisa azul, querendo ser o mais protetor dos animais ainda. Mas o cara de camisa azul já ia devolver o jacaré para a Lagoa e coisa e tal. E, nesse meio tempo, chegou, o terceiro cara que chegou foi o policial que viu a briga dos dois ali e tentou também separar, mas ninguém falou nada, então ficou essa briga um apontando o jacaré para o outro. Coisa meio estranha. Realmente, é muito engraçado esse traço. E daí, no final das contas, o guarda ficou decidido. Finalmente, o guarda levou o jacaré lá para soltar na Lagoa de Marapendi. Ou seja, no final das contas, uma confusão danada. Realmente, o negro devia estar bêbado, só pode, não tem outra opção. Se o pessoal estivesse normal ali, não estaria fazendo uma merda dessa, né? Mas, realmente, virou um meme, né? Virou uma brincadeira. Saiu em todas as redes sociais. Estatuto do desjacarezamento já. E o cachorro entrou na briga também. O cachorro estava apavorado por causa do jacaré. Eu vou te falar um negócio, realmente. Enfim, galera, é isso daí, né? É só para mostrar essa brincadeira mesmo. E alguém pode perguntar, né? E, então, o jacaré é propriedade também? O jacaré que está livre ali? Bom, como tudo na ética libertária, se não tem um dono definido, ele está aberto à apropriação primária. Então, da mesma forma que qualquer propriedade privada, qualquer objeto, qualquer pedaço de terra, na ética libertária, se você encontra um animal perdido num lugar que não é de ninguém, você tem o direito de se apossar dele, de tomar posse dele. Evidentemente, se alguém já tinha reclamado esse animal antes, é propriedade dessa pessoa, e você estaria agredindo a propriedade privada dela. E, bom, eu tenho consciência que esse negócio de tratar animal como propriedade é uma coisa que muita gente tem problema com isso, o pessoal não gosta, o pessoal acha que é um absurdo, não sei o que lá, mas eu atribuo isso a essa tendência moderna de tratar animais como pessoas, que realmente é uma coisa que não esperem que eu siga, não. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.